Onofre está vencendo mais um prazo, o prazo que a SMTU pediu para solucionar o problema aqui da Rua 4, do bairro São Gonçalo 3. Há pouco mais de 20 dias, os moradores da região pediram um quebra-mola nessa rua, para ver se diminuía a velocidade dos carros que trafegavam aqui, que ocasionava muitos acidentes. E o problema foi apresentado no nosso programa e foi solucionado. Como vocês podem ver nas imagens, o quebra-mola foi feito e a população se sente mais segura e os ônibus não passam em alta velocidade. Elza, o problema foi apresentado e graças a Deus foi resolvido, né? É, foi resolvido. Agradeço ao Onofre Júnior, a produção e a SMTU também, que na semana que chamamos vocês, na outra semana a SMTU veio e prometeu que ia fazer e realmente veio e fez. Então eu quero agradecer muito a produção do Onofre Júnior e que ele continue atendendo as pessoas, os pedidos das pessoas. Porque antes a gente arriscava muito esse quebra-mola aí. Agora esse quebra-mola, ixi, foi bom demais da conta, porque acabou as velocidades, né? Mas agora está 100%, é isso mesmo que vocês precisavam? Claro, isso mesmo. Porque sem quebra-mola aqui, a gente estava arriscando, não podia ficar aqui sentada, a gente estava arriscando um carro vir, passar em cima da gente aqui, que a velocidade era braba. Aparecida, o problema foi aí solucionado, está satisfeita? Muito, porque as crianças vão para a escola, que é uma virada muito violenta, agora está melhor, né? Mais tranquilo. E agradeço muito, estou muito agradecida, agora estou mais calma já. Eu quero agradecer ao Onofre Júnior, né? Que foi que nos atendeu, tanto a nós como a população, do Jardim São Gonçalo 3. E falando que nós ainda precisamos de mais um quebra-mola aqui nessa avenida, porque ela é muito perigosa justamente nessa curva. Porque essa curva não dá acesso aqui ao Residência Alcoxipó, do São Gonçalo 3 ao Residência Alcoxipó, conforme está vindo o carro aí agora. Nós vimos que a velocidade deles tem que ser reduzida. Aonde colocaram a placa, então ela identifica só o quebra-mola de lá, né? Inclusive, nós queremos que faça outro quebra-mola aqui, onde justamente o local nós está aqui, mais de viabilidade para os motoristas que venham da direita sentido ao Residência Alcoxipó. Porque aí para nós vai ficar muito melhor e nós queremos aí reivindicar também, né? O Onofre, todo mundo que está aí presente, queremos agradecer essa bondade, essa fidelidade que ele teve com nós, com os moradores, né? Saber muito bem que nós precisamos, né? Precisamos que tenha um homem desse tipo de competência para nos ajudar. Não só nós, como toda a população aqui do Residência Alcoxipó, desse núcleo nosso aqui, principalmente do Jardim São Gonçalo 3. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho